A continuação, nós vamos escutar o professor Fernando Sala, sociólogo, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que tem realizado pesquisas sobre o sistema penitenciário e sobre a tortura. É autor do livro As Prisões em São Paulo. Antes de passar a palavra para o Dr. Fernando, eu gostaria de lembrar a plateia, por favor, encaminhar as perguntas por escrito. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao professor Sérgio e à professora Nancy Cardia a oportunidade de fazer um breve balanço sobre a questão da situação da tortura nas últimas décadas aqui no Brasil. O Núcleo de Estudos da Violência tem uma longa tradição de estudos voltados para as graves violações de direitos humanos. Em várias oportunidades, o Núcleo pôde não só gerar estudos, como também participar, junto com a Comissão Teotônio Vilela, de intervenções extremamente relevantes no cenário brasileiro, no que toca a questão da tortura. Basta lembrar o caso dos presos mortos no 42º Distrito Policial, no caso dos 111 presos do Carandiru e em outras oportunidades onde o Núcleo se envolveu diretamente com a questão das graves violações de direitos humanos e também com a questão da tortura. Eu gostaria de lembrar aqui que em dois momentos particulares, o Núcleo foi chamado a produzir uma reflexão um pouquinho mais sistemática sobre a questão da tortura em 1998 e 1999 e depois em 2005. Em 1999, o governo brasileiro convidou o Núcleo de Estudos da Violência a produzir uma consulta aos diversos estados brasileiros, assim como às organizações da sociedade civil, para gerar uma minuta do relatório sobre a situação da tortura, o primeiro relatório, o relatório inicial, que o Brasil deveria encaminhar ao Comitê da ONU sobre a Tortura. E esse levantamento, eu pude participar dele diretamente, foi talvez uma primeira grande sistematização de como se encontrava a situação da tortura no Brasil depois do regime militar e em que pé estava a situação em cada um dos estados brasileiros. E o segundo momento em que o Núcleo se envolveu diretamente ao fazer um diagnóstico da situação da tortura foi agora, mais recentemente, em 2005, quando a convite de novo do governo brasileiro, embora uma outra administração governamental, fomos chamados a discutir, a propor um plano de enfrentamento à tortura no Brasil. Então, eu e o meu colega Paulo Mesquita elaboramos um documento e fizemos uma reflexão com o governo brasileiro e dessa reflexão, desse diagnóstico, nós temos então uma série de desdobramentos que o governo federal pretende levar adiante com esse plano de enfrentamento à tortura. Eu não poderia deixar de mencionar aqui, antes de, então, apresentar um pouquinho quais são esses principais aspectos da situação da tortura que nós encontramos, tanto em 99 quanto em 2005, eu não poderia deixar de mencionar aqui que, juntamente com os colegas do Núcleo, nós temos uma linha de pesquisa relacionada às políticas públicas voltadas para a área da segurança ao longo do século XX. E tem sido uma constante nós constatarmos que, em mais de 100 anos da nossa história republicana, os casos de tortura nos ambientes prisionais, nas delegacias, nas operações policiais é de uma recorrência assombrosa. Quando nós nos debruçamos efetivamente sobre o levantamento de fontes documentais, sobre informações geradas pela imprensa, nos relatórios governamentais, nós constatamos que, não apenas nos regimes de exceção, de 37 a 45, ou de 64 a 85, como mencionados agora há pouco pela Mariana, não só nesses regimes de exceção, mas, ao longo de toda a história republicana, a tortura se fez presente de modo inquestionável. E, evidentemente, a diferença significativa está nas vítimas. As vítimas, ao longo de toda a história republicana, são aqueles não cidadãos ou não reconhecidos como cidadãos, os pobres, os afrodescendentes, aqueles moradores das regiões pobres. E, durante os regimes de exceção, nós tivemos o quê? Tivemos, além dessas vítimas, nós tivemos também pessoas envolvidas com as disputas políticas, os membros da classe média, os membros das elites brasileiras, que, nas disputas ideológicas e políticas, também foram alcançados por estes aparatos repressivos, que bem expôs aqui a Mariana. No entanto, talvez a situação no Brasil tenha ficado, ou tenha, isso motive a nossa reflexão, de que essa presença recorrente da tortura, ela encontra, talvez, dois grandes pilares de sustentação, de um lado, a questão propriamente dos valores, da cultura que se reproduz, e, de outro lado, a questão propriamente política, da conivência, da omissão e da tolerância dos próprios dirigentes, dos próprios governantes, em relação à tortura. Então, eu vou tentar comentar aqui, em breves linhas, um pouquinho, o que tem sido o avanço em algumas questões, iniciativas governamentais ou não governamentais, que, de certa forma, colocam que há, efetivamente, avanços no enfrentamento à tortura, mas, ao mesmo tempo, não deixar de pontuar onde continuam a persistir os pontos que, de certa forma, bloqueiam esses avanços, ou que tornam, pelo menos, esses avanços, mais lentos, mais demorados, cheios de avanços e de recuos. Desde que o Brasil voltou à sua normalidade democrática, não é possível ignorar que o Brasil tentou se afinar a agenda internacional protetiva aos direitos humanos. O Brasil, hoje, praticamente, é signatário dos principais instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. O Brasil gerou uma Constituição que vai completar seus 20 anos agora e que, efetivamente, consolida, coloca, insere, no texto constitucional, na lei, toda uma agenda de proteção aos direitos humanos. Pode-se lembrar que o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, a própria Lei 9.299 de 1996, que transferiu os casos de homicídios da Justiça Militar para a Justiça Comum, a própria Lei contra a Tortura de 1997, são avanços que são importantes. Embora haja toda uma discussão sobre a pouca eficácia, muitas vezes, da lei, sobre a pouca implementação dela, não é possível desconsiderar que são avanços que são importantes e sem os quais, talvez, não possa ocorrer qualquer tipo de avanço. Vários Estados brasileiros, no curso desses 20 anos, têm feito esforços de criar os seus conselhos, as suas comissões estaduais de direitos humanos. Esforços que também são importantes, porque estão constantemente estabelecendo pontes de diálogo entre as instâncias governamentais e as organizações da sociedade civil. Em 1996, houve a criação do Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi, efetivamente, também um avanço importante, por colocar na esfera da própria agenda do governo federal, disposições importantes para a proteção aos direitos humanos, e, efetivamente, o combate à tortura também estava ali inserido. Houve a iniciativa de diversos programas estaduais de direitos humanos. E, novamente aqui, embora muitos desses programas tenham sido apenas uma pauta genérica de intenções, sem a devida atribuição de recursos orçamentários ou de metas específicas a serem alcançadas, não se pode desprezar o quanto que essa criação desses programas motivou a sociedade civil, envolveu, disseminou o debate sobre os direitos humanos em todos esses Estados. O próprio Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana criou uma comissão especial para monitorar os casos relacionados à tortura. Tivemos a presença, aqui no ano 2000, do relator da ONU, Nigel Rodley, que elaborou um relatório contundente, cortante e, por que não dizer, constrangedor para as autoridades brasileiras, apresentando um cenário verdadeiramente dantesco, mas não desconhecido, das prisões no Brasil. Tudo isso motivou também o envolvimento da sociedade civil, motivou o diálogo com as instâncias acadêmicas, motivou, enfim, um certo constrangimento das autoridades para a questão da tortura. O Movimento Nacional de Direitos Humanos desenvolveu uma campanha nacional de combate à tortura e à impunidade, que foi também um poderoso agente disseminador da questão da necessidade do combate à tortura por todo o Brasil. Como decorrência dessa atuação do próprio movimento, foi criado um Pacto Nacional contra a Tortura, em 2001, onde o governo federal se comprometeu com o movimento a fazer uma campanha, o próprio governo, uma campanha permanente de combate à tortura. Lamentavelmente, esse programa depois acabou sendo consideravelmente desativado. Mas, pelo menos por alguns anos, foi importante, criou-se um serviço de atendimento telefônico, de recepção de denúncias dos casos de tortura. Também não se pode deixar de reconhecer que houve avanços importantes nos ministérios públicos estaduais, que criaram, que designaram promotores especiais para acompanhar casos de tortura, ou criaram mesmo espaços institucionais para a atuação de promotores nesta direção. Ainda no plano da tentativa, por assim dizer, de convencimento das grandes instituições brasileiras em relação à tortura, em 2003 foi assinado um protocolo de ação contra a tortura, no qual se comprometeu, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria Geral da República, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e vários ministérios públicos dos Estados, o Ministério da Justiça, Secretaria de Estado dos Direitos Humanos da Presidência da República, entre outros. É fato que esses protocolos, esses acordos, são muitas vezes apenas protocolos, apenas formalidades que têm um pouco um enraizamento nas instituições específicas. Mas não se pode deixar de reconhecer que cresce a percepção, a consciência desses operadores de que a situação da tortura continua sendo presente no Brasil. mais recentemente, em 2005, a Secretaria Especial de Direitos Humanos instituiu uma comissão permanente de combate à tortura e à violência institucional, a presença aqui no primeiro dia do Pedro Montenegro, que é desta comissão, e foi por conta da criação desta comissão que foi então pensado um plano de ações integradas para a prevenção e controle da tortura no Brasil, que eu mencionei a vocês, que o núcleo teve participação e diálogo com alguns outros pesquisadores do Brasil. Ainda no quadro dessas iniciativas positivas que o Brasil vem apresentando, em 10 de agosto de 2006, foi instalado o Comitê Nacional de Prevenção e Controle à Tortura, que na verdade antecipava um pouco a própria aprovação do Congresso Nacional, do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, que o Brasil assinou. Devo ter omitido diversas outras iniciativas que andam pelos Estados, mas eu só queria aqui sintetizar algumas dessas iniciativas que me parecem extremamente positivas na geração de um ambiente institucional favorável ao enfrentamento à tortura e, de outro lado, de disseminação de outros valores, de outros vetores e reflexão em relação à tortura por toda a sociedade. O que me parece de fundo a questão de fundo do porquê que muitas dessas iniciativas ainda não surtem um efeito mais profundo na sociedade brasileira tem um dos seus pontos decisivos na questão federativa do Brasil. O governo federal, muitas vezes, vem dando mostras sobretudo desde a gestão Fernando Henrique Cardoso de atuar em favor de uma agenda positiva de direitos humanos, de proteção aos direitos humanos. No entanto, os pontos sensíveis relacionados à área de segurança pública se encontram nas mãos dos Estados, dos Estados que estão ao sabor das mudanças de administração, às injunções políticas locais, sem os compromissos com o governo federal, sem os compromissos com toda a rede mundial de proteção aos direitos humanos. Então, parece ser um esforço bastante difícil, o governo federal tem poucas atribuições de competências, de interferência nesses aparatos estaduais e as negociações políticas são sempre um poderoso obstáculo ao combate efetivo à tortura. Esse me parece ser um dos grandes problemas do porquê não avança a agenda em relação ao enfrentamento contra a tortura. De outro lado, não é possível esquecer, e o núcleo vem fazendo algumas pesquisas de opinião desde 1999, que a professora Nancy Cardia coordena, e o que a gente tem encontrado nessas pesquisas é uma constante tolerância da parte da população com as práticas da tortura. Os nossos esforços muitas vezes encontram bloqueios, seja de natureza institucional, seja também na própria percepção disseminada da população de que essas pessoas, os criminosos, quando são abordados, quando são encarcerados, podem ser torturados. O que colabora também para fazer com que muitas vezes nós tenhamos dificuldade em avançar na agenda de enfrentamento à tortura, a tortura é praticada muitas vezes em espaços prisionais, como mencionou o professor Roy King na parte da manhã, e esses espaços de detenção, de internação, já possuem órgãos legalmente constituídos para fiscalizá-los. E o que nós temos encontrado de forma sistemática é que esses órgãos fazem uma fiscalização bastante desigual, bastante não constante por todo o Brasil. Basta ver a lei de execução penal e os diversos órgãos responsáveis pela fiscalização dos ambientes prisionais. Foi mencionado aqui na parte da manhã o regime disciplinar diferenciado para o encarceramento daqueles presos considerados rebeldes, os piores entre os piores, e evidentemente que tudo isso na verdade favorece a instalação de unidades de pouca visibilidade, de pouca transparência e de alta suspeita de que possam ocorrer também nesses espaços todo tipo de imposição de tortura. há evidentemente um dos sérios problemas hoje a não transparência, a não visibilidade, a não disponibilização de informações sobre os espaços prisionais, sobre as operações generalizadas das polícias pelo Brasil. Talvez uma das um dos pontos de estrangulamento também seja sejam as ainda nos estados nós temos poucas ouvidorias independentes, ouvidorias que recebam denúncias, ouvidorias que possam acompanhar ainda que não façam investigação os diferentes casos de tortura. Nós conhecemos menciono aqui o padre Valdir aqui da pastoral carcerária presente, mesmo o Roy acompanhou em diversos estados brasileiros, há estados brasileiros que nem corrigedorias de polícia possuem ou corrigedorias do sistema penitenciário para fazer investigações sobre problemas internos. São constituídas comissões ad hoc e totalmente improvisadas, não treinadas para esse trabalho. Então, este cenário é bastante comum, bastante constante em toda a realidade brasileira. Já foi bastante mencionado aqui, mas também continua sendo um ponto bastante difícil, uma profissionalização das carreiras policiais de agentes penitenciários. O que se encontra pelo Brasil não é o que se encontra em São Paulo. Em vários estados brasileiros, os níveis de profissionalização são bastante baixos. há ainda em vários estados brasileiros contratações de pessoal feitas sem qualquer critério, sem qualquer ajuste, qualquer adaptação dessas pessoas para o exercício das funções que terão pela frente. ainda temos contratações políticas, apenas políticas. Isso faz com que o funcionamento do sistema policial, do sistema penitenciário em diversos estados brasileiros seja conduzido sem o mínimo de profissionalização necessária. No caso do sistema penitenciário, foi mencionado aqui também de manhã e eu queria destacar, nós estamos avançando em algo absolutamente terrível que é o distanciamento cada vez maior da população encarcerada dos seus custodiadores. As pessoas responsáveis pelos presos estão cada vez mais distantes. Nós hoje temos no Brasil diversos estados onde as prisões são mantidas por militares armados que ficam fora do presídio e que só chegam perto dos presos quando precisa ser levada comida ou precisa ser removido um preso para alguma audiência. Esse distanciamento é absoluto reconhecimento de que as autoridades não estão sendo capazes de criar um ambiente interno dentro das prisões para manutenção da sua ordem para a condução do cotidiano prisional. eu queria encerrar a minha fala depois desse quadro de certa forma um tanto pessimista lembrando aqui que a colega Gorete Marx que está fazendo mestrado sob orientação do professor Sérgio Adorno vem fazendo uma pesquisa e ela me passou algumas informações ainda uma pesquisa preliminar mas absolutamente constrangedora nós temos aqui ela fez um levantamento em São Paulo de 2000 a 2005 nós temos ainda poucos casos de tortura sendo investigados poucos casos são transformados efetivamente em inquéritos viram processos e viram condenações nós temos uma coisa curiosa que é no levantamento que ela fez 68% dos casos envolvem agentes do Estado e 32% dos casos de tortura são de agentes privados a nossa legislação de certa forma permite algo que a própria convenção contra a tortura não trata que é a a prática da tortura sendo imposta por agente que não seja público mas o que mais chama a atenção nos dados que ela levantou foi que quando se trata de agente público as condenações são muito menores mas quando se trata de agentes privados a condenação é quase certa então nós temos uma situação muito interessante porque se vocês forem ver que casos são esses a maior parte dos casos se dá de agressão praticada dentro das prisões ou em entidades instituições de internação de jovens em conflito com a lei nesses casos não há dúvida de que essas pessoas os agressores são enquadrados na lei contra a tortura mas quando se trata de agentes públicos em geral o enquadramento legal não é como não é pela lei 9455 não é pela lei da tortura mas sim como lesão corporal grave ou mesmo como abuso de autoridade então isso me parece bastante sintomático também que nós tenhamos uma situação no Brasil em que mesmo quando nós temos ainda que sejam poucos casos reconhecidos de tortura os agentes públicos não são muitas vezes enquadrados na lei e quando enquadrados também as condenações são muito menores então este me parece que é um dado que a agora a gente deve aprofundar mas me parece um dado bastante revelador que apenas 23% dos agentes são condenados enquanto os casos dos dos há 76% de absolvições dos casos de agentes do Estado então isso me parece bastante revelador da situação em que a gente está hoje em relação à tortura no Brasil obrigado aplausos no Brasil no Brasil no Brasil no Brasil Obrigado.